Uma oportunidade para quem ainda não conhece toda a qualidade e variedade dos produtos da Wedding House, o espaço decorado no Noiva Fashion 2015 surpreendeu os visitantes pelos riquíssimos detalhes expostos nas mesas que deram um ar de sofisticação ao ambiente. A empresa que foi montada pensando nos clientes que buscam a inovação sem perder o glamour do tradicional, a Wedding House proporciona todo o material para locação, com peças em diferentes estilos, cores, tamanhos e texturas, e móveis como o gazebo, que podem ser exploradas em inúmeras possibilidades. A exclusividade é uma especialidade da Wedding House. A cada evento apresentam decorações únicas que combinam perfeitamente ao gosto do cliente, deixando sua marca no mercado campo-grandense.